Uma grande falha nos sistemas de tecnologia da informação afetou várias atividades nesta sexta-feira ao redor do planeta, incluindo as operações de companhias aéreas internacionais, empresas ferroviárias e do setor de telecomunicações. As principais companhias aéreas dos Estados Unidos, incluindo Delta, United e American Airlines, suspenderam os voos no início da manhã devido a problemas de comunicação. Problemas similares afetaram os aeroportos de Berlim, Amsterdã, Hong Kong e todos os aeroportos na Espanha. Além de companhias aéreas e aeroportos, o apagão cibernético também afetou hospitais nos Países Baixos, a Bolsa de Valores de Londres e o sistema ferroviário britânico. A programação do canal britânico Sky News foi interrompida. Na Austrália, o canal nacional ABC anunciou que seus sistemas foram afetados por uma falha grave. Em um comunicado, a empresa americana Microsoft afirmou que estava adotando medidas para mitigar a situação após os problemas detectados. Não está claro se os problemas mencionados estão relacionados às falhas de TI a nível global. A Autoridade Nacional de Segurança Cibernética da Austrália afirmou que o apagão em larga escala estava relacionado com uma plataforma de software de terceiros e que ainda não tinha informações que sugerissem o envolvimento de hackers no incidente global.